A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Olha aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzic, estou com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre DLCs de Dark Souls. Conteúdos baixados aí, que sempre lançam né, depois de Demon's Souls. Claro, Demon's Souls não tinha essa prática de DLC, mas depois que veio Dark Souls, sempre teve pelo menos uma DLC nos jogos da From Software. E eu basicamente curto muito as DLCs de Dark Souls e elas adicionam basicamente coisas novas para o jogo né, como mais chefes, mais áreas, mais itens. Às vezes até covenants novas, mas em geral as DLCs só servem basicamente para adicionar mais coisas e acrescentar também obviamente na lore, na história do game. Então eu vou fazer aqui um ranking selecionando as melhores DLCs de Dark Souls, mas eu vou organizar ela em três categorias tá? Primeiro eu vou organizar na ordem de qual é a minha DLC favorita por gosto pessoal, depois eu vou caracterizar a melhor DLC aí por conteúdo, ou seja, a DLC que mais acrescentou conteúdos no jogo. E em terceiro eu vou acrescentar, colocar a categoria aí de DLCs por número de chefes, ok? Que eu acho que fica melhor, fica mais interessante sim, a gente poder classificar com algumas categorias, ok? E então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá nas redes sociais, no Instagram principalmente e no Twitter. Só deixa o like aqui embaixo, clica aqui, clica? Clicou? Clicou nesse like aqui? Melhor você clicar, senão você vai ser invadido e você vai morrer, vai perder a conexão hein? Deixa o like aí. Então, vamos falar aqui das melhores DLCs, eu vou explicando também porque que eu acho essas DLCs melhores e no caso da categoria pessoal, ok? Então, vamos para o vídeo. Ok, primeiro eu vou fazer na ordem decrescente aqui das DLCs que eu mais gosto. E, então, a primeira, no caso, o último lugar da DLC aqui é a Ashes of the Oriandel, embora eu goste muito da temática dela, assim, que é um ambiente gelado de neve. Ela é uma DLC que me decepcionou bastante, acrescentou muito pouco na história, não acrescenta muitas coisas assim na lore. Conta um pouco sobre a história do Pontífice Sullivan, um chefe de Dark Souls 3, mas em geral na lore ela é bem fraquinha, cara. A única coisa, acho que decente que ela adicionou de início foi ali a arena de PvP que teve, mas, cara, fora isso, ela é bem fraquinha. Tem dois chefes apenas, sendo que um é opcional. Então, cara, em geral é uma DLC bem fraca, uma DLC curta, curtíssima de se jogar, que me decepcionou bastante. Tanto que eu acho que na segunda DLC do Dark Souls 3, né, eles capricharam mais porque eles viram que essa daqui saiu realmente bem ruimzinha. Aí, em sexto lugar, eu escolhi a Ivory King, porque foi meio complicado de ranquear essas DLCs, principalmente as DLCs de Dark Souls 3, porque elas são semelhantes e são muito boas, né. Só que eu decidi deixar a Ivory King em sexto, porque ela é uma DLC que eu gosto muito, principalmente da ambientação gelada, como dá, acho que só foi, né, eu também. Eu praticamente gosto de mapas que são gelo, né, que tem gelo. E ela é muito boa, entretanto, eu acho que ela ainda é um pouco inferior em relação ali aos chefes e aos inimigos do que as outras DLCs do Dark Souls 2. Então, eu deixei ela em sexto lugar aí, por esse dado motivo, tá. Em quinto lugar, vem a outra DLC do Dark Souls 2, que é Crown of the Sunken King, e essa DLC aí é muito maravilhosa, muito boa também, principalmente pelo seu level design, que é basicamente incrível. Eu adoro aquela ambientação, eu gosto muito dos chefes dessa DLC também, principalmente o Dragão Sin, que é um dos chefes que eu gosto pra caramba. Então, toda a ambientação meio asteca, acho que é asteca ou maia, eu não sei qual que é mais ou menos a ambientação do Sunken King, mas é muito bonita, cara. Todo o level design, a ambientação é muito bonita dessa DLC, e por isso que ela também está ranqueada aqui no quinto lugar. Em quarto lugar, vem a DLC do Dark Souls 3, a segunda DLC, Ringed City, que veio pra consertar aí basicamente os erros de Estes oferendel. E essa DLC é do cacete, velho. Primeiro, as armas que ela adiciona, é bem da hora, eu gosto muito das armas, eu gosto muito das duas espadas gigantes que ela adiciona. Eu gosto dos inimigos, eu também gosto bastante dos chefes, principalmente do Gael, que é um chefe épico aí da franquia, um dos melhores chefes da franquia, foi aparecendo na Ringed City. Ela explicou mais ou menos um pouco sobre a lore, não é uma coisa muito assim que acrescente tanto valor, mas é boa também. Suas armas, seus chefes, basicamente é o ponto forte dessa DLC pra mim. Eu gosto tanto dela, das armaduras, das armas e dos chefes. Então, ela está em quarto lugar. E em terceiro lugar, aqui, chegando no nosso top 3, está a Crown of the Old Idol King, do Dark Souls 2. Também, pra mim, das três DLCs do Dark Souls 2, essa aqui é a melhor. E, cara, eu gosto muito dela. Principal motivo, Ceralone e Filme Night, são os dois chefes incríveis dessa DLC. Difíceis pra caramba, cara. Eu ainda acho o Ceralone mais pesadelo que o Filme Night. Muita gente fala que o Filme Night é o mais difícil, mas eu ainda acho o Ceralone mais difícil que o Filme Night. E, cara, é sofrimento, é sofrimento. E essa DLC é incrível pelo seu level design todo. Também é muito bem feita, é muito caprichada. Todo o seu estilo, toda a sua ambientação ali também, em torno ao Reino de Ferro. As suas músicas, os seus chefes. Então, essa DLC é uma das mais memoráveis pra mim. E eu gosto demais dela. Por isso que ela está no nosso top 3. E, em segundo lugar, agora, essa aqui talvez divida um pouco águas, né? Vai dividir um pouquinho de águas. Porque, pra muitos, eu acho que essa aqui é a DLC melhor de todas. E eu estou falando do Artorias of the Abyss. A DLC do Artorias. Ela está em segundo lugar. E, bem, vocês sabem mais ou menos o motivo por que ela está em segundo lugar, né? Porque essa DLC é simplesmente brilhante. Principalmente pela sua lore. No que ela acrescenta no nível de lore. É uma riqueza muito boa em relação a explicar sobre humanos. Explicar, explicar, né? Sobre o fato ali da humanidade, do abismo. Que é um tema bem expansivo, bem complicado de Dark Souls. Mas é um tema bem interessante de se abordar. E fora o Artorias, né? Que é um chefe super incrível. A gente tem também o Kalamete. Que é um dragão muito massa. A gente tem o Gug dando aquele tiro no dragão lá. Passando pelo ar. Cego, cara. Essa DLC é só epicidade atrás de epicidade. Então, ela é aí. Está no top 3. Está em segundo lugar. E, em primeiro lugar, sobrou aqui, né? Que eu ainda gosto um pouco mais do que o Artorias of the Abyss. É World Hunters. Primeiro que ela tem chefes incríveis, cara. Essa DLC é maravilhosa. Os chefes são incríveis. Ludwig, o melhor chefe de toda a franquia pra mim. Os chefes, basicamente, dessa DLC são inesquecíveis. Cara, também eu gosto muito da história que ela adiciona. Eu gosto muito também da ambientação da história ali por trás da Vila dos Pescadores, do Cois. E o fato dela explicar também, assim como o Artorias of the Abyss, explicar um pouco do passado. Do que aconteceu no início. Ela, basicamente, acrescenta e tira algumas dúvidas que a gente tinha, né? Em relação à lore principal do jogo. Ela acrescenta bem mais coisas. E conta sobre início ali, sobre a Igreja da Cura, sobre Burganworth ter pego Coises, Experimentos, Qualidade de Maria, etc. É tudo muito boa a sua lore. Por isso que eu gosto muito da Old Hunters também. O peso da sua lore, misturado ali com os seus chefes, torna uma DLC épica. Que acabou superando pra mim o Artorias of the Abyss, ok? E bem, agora vamos aqui para as categorias mais técnicas, né? Sem ser a minha humilde opinião pessoal. Primeiro vamos falar aqui da melhor DLC, adicionando conteúdos. De novo, da ordem de baixo pra cima. Primeiro, em último lugar, no caso, em sétimo, está Ashes of Oriandel. Sim, eu falei, ela é mais fraquinha. Tem poucos chefes. Ela adiciona no total apenas 38 itens. Eu contei todos os itens que tem na DLC, tá, gente? Os itens vão de chefes, armas, armaduras, chaves, itens consumíveis que são adicionados. Então, todas as coisas que foram adicionadas naquela DLC, eu contei e coloquei aqui. Então, ela adiciona mais ou menos 38 coisas nessa DLC. Em sexto lugar, fica a DLC do Sunkin' King, que tem 51 itens. Então, ela adiciona em um total de 51 itens. Dá pra ver que é um pequeno salto em relação à última já, né? Em quinto lugar, temos a Old Iron King, que fica com 54 itens. Tem 3 itens apenas a mais em relação ao Sunkin' King. Também, é uma diferença bem pouca. Em quarto lugar, fica a Old Hunter junto com a Old Iron King também. Então, Old, 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 né? Então, as duas aí estão empatadas. As duas têm a mesma quantidade de itens, que são 54. Em terceiro lugar, fica a DLC do Artória do Abismo, com 63 itens no total. Em segundo lugar, fica a Ivory King, com 78 itens. O que é bem interessante você ver o capricho que tem as DLCs de Dark Souls 2, né? Porque, por mais que sejam três, a Ivory King ainda está em segundo lugar com mais coisas adicionadas. Não é que elas não são três DLCs com pouca coisa que, às vezes, somando, dá uma DLC do Dark Souls 3. Ou uma DLC do Dark Souls 1, por exemplo. Não. Elas realmente adicionam conteúdos grandes e bastante coisa, bastante densidade pras pessoas, né? Pras pessoas que gostam de sofrer com Dark Souls. Em primeiro lugar, fica a DLC Ringed City do Dark Souls 3, com 86 itens no total. Então, a maior DLC aí do Dark Souls, a gente pode considerar, né? É a Ringed City, mas se você for considerar as DLCs por jogo, né? Quem ganha é o Dark Souls 2, com três DLCs, com as três adicionando conteúdos bons e vastos. Então, em volume aí, se você for comprar, tipo, ah, eu quero comprar um jogo, eu quero comprar o Dark Souls edição definitiva. Você quer mais conteúdo? Você vai pegar o Dark Souls 2, porque ele tem mais conteúdo somando com todas as DLCs, né? Então, quem ganha na soma de conteúdos é o Dark Souls 2, em relação aos outros jogos. Então, agora vamos à última categoria apenas, que é agora por chefes. Então, a gente só vai listar aqui as categorias que apresentam maiores números de chefes. E as diferenças são muito poucas, vocês vão ver. E em último lugar, tadinha, de novo, é o S.O. Fernandel, com apenas dois chefes. Tadinha, não sei se deve ser, vai. Em sexto lugar, fica a Old Iron King, com apenas três chefes. Em quinto lugar, fica a Ivory King, com setenta... Ó! Calma aí, calma aí. Burro, burro. Em quinto lugar, fica a do Ivory King, com três chefes no total. Também empatada com a Old Iron. Aí, em quarto lugar, a gente já tem a Sunkin King, junto com o terceiro lugar, que é a do Artorias, com quatro chefes também. Que junto ainda com a do segundo lugar, a Ringed City, com quatro chefes. Então, a gente vai ver, as DLCs são muito bem parecidas com o número de chefes. Quem leva a melhor nessa aqui, em primeiro lugar, é a Old Hunters, com um total de cinco chefes. Então, se você quer matar chefes aí, você vai ter que jogar Bloodborne, que você vai ter mais variedade de chefes. Pelo menos, na DLC. Na verdade, em todo jogo, em todo jogo Souls, quem tem mais chefes, quem leva a medalha de ouro no número de chefes, sem ser contando as DLCs, é Bloodborne, sem dúvidas, né? Por causa dos cálices. Dos cálices, tem um milhão de chefes a mais lá, pra você enfrentar de formas diferentes. Então, ainda assim, mesmo na DLC e no jogo normal, quem leva em número de chefes é Bloodborne. Então, essa aqui é a minha lista. Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar aqui nos comentários, né? A sua, a opinião de vocês, qual que você acha melhor. Muito provavelmente, vai ter muita gente achando o Artorias é melhor. Até porque tem gente também que não jogou Bloodborne, não teve oportunidade ainda. Então, tenta ser livre de deixar aqui nos comentários. Eu fico por aqui com o vídeo, então. Esse daí é o vídeo. Grande abraço. Deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo se não é inscrito. E foi.